A empresa norte-americana de biotecnologia Moderna declarou nesta quinta-feira que apresentou um pedido de autorização nos Estados Unidos para que a sua vacina contra a Covid-19 possa ser administrada a crianças com idades entre seis meses de vida e seis anos. Menores de seis anos são a única faixa etária que até agora não teve acesso a vacinas contra o coronavírus em território americano e em vários outros países. A empresa defende que a vacina protege as crianças pequenas com segurança e será bem recebida por pais e cuidadores. Em março, a Moderna anunciou os resultados de um estudo que mostrou que a administração de duas doses era segura e produzia uma forte resposta imune. O estudo incluiu 4.200 crianças com idades entre dois e seis anos e 2.500 bebês com idades entre seis meses e dois anos. Mas a empresa afirmou que a eficácia é relativamente baixa, de 51% para crianças de seis meses a dois anos e de 37% na faixa etária de dois a cinco anos. Esses resultados podem dificultar a autorização, mas a Moderna disse que atualmente está estudando doses de reforço para as crianças de todas as idades.